Olá, Léo Saldanha, da Escola de Negócios da Fotografia e da Fox, para mais um conteúdo aqui para você. E essa notícia é sensacional, porque ela mostra que nem sempre ser o primeiro quer dizer que você vai ser único na história, ou que vai estar isolado, que vai levar vantagem. Às vezes a gente vê que mesmo marcas e negócios, o fato de você ser primeiro até pode te prejudicar. Um exemplo clássico de ser primeiro, a gente olha para as marcas que dominavam esse mercado de smartphones ou de celulares antes, a Motorola, a Nokia, Blackberry, e de repente surge um iPhone, e já tinha alguns smartphones naquele momento, e o iPhone simplesmente revolucionou, dominou o mercado e conseguiu criar um produto de alto valor adicionado, que as pessoas queriam muito, desejavam, e por um bom tempo se destacou, ficou entre as marcas líderes, até hoje é um objeto de desejo. E a Samsung chegou depois nesse mercado também, e virou líder mundial em smartphones, hoje é a líder mundial. Outras marcas, as marcas chinesas hoje estão ali na lista das 10 mais vendidas do mundo, se não me engano são 5 ou 6 chinesas, e eles chegaram depois nessa história. Então ser primeiro, ser o inovador, ser aquele que lança, não necessariamente vai te colocar na posição de vantagem sempre. Eu lembro na escola de marketing, quando eu fiz, na universidade faz tempo, que tinha a regra, a lei, uma das leis que existia, era que você deve estar, ou você é primeiro ou é segundo, se for terceiro, nem vale a pena. Mais ou menos, porque faz sentido você lançar e anunciar aquilo, mas às vezes alguém vem e faz algo melhor. E eu acho que mudou também, acredito que mudaram as regras do jogo, e agora você ser primeiro em alguma coisa, permite com que as outras pessoas observem o que está acontecendo para você chegar lá e estabelecer uma nova dinâmica, observar o que ele não está fazendo direito para fazer diferente. Isso vale para fotógrafo, vale para loja de fotografia, estúdio, para as fabricantes, para os laboratórios, a gente vê isso direto. Então o fato de você ter tradição, ser pioneiro, ser o primeiro, não é mais uma vantagem competitiva. E aí o que é curioso, que eu estou conectando aqui para trazer essa notícia sensacional de ontem, que eu vi, eu achei fantástica, uma obra da Mona Lisa falsa, vendida por mais de 3 milhões de dólares. Notícia de ontem, está aqui em um dos sites que eu gosto de acompanhar, que tem um monte de coisa, de arte, tecnologia, um monte de coisa, e falando dessa obra da Mona Lisa, Mona Lisa provavelmente, eu acredito que é a obra de arte mais famosa do mundo. Se você vai no Louvre, você não consegue fotografar, porque está lotado. Aquelas pessoas que nem entendem de arte, vão lá passear, e como muitos de nós aí, vão ali só para fazer a foto e falar, fiz a da Mona Lisa, por várias razões, por ser famosa, por ter virado um ícone pop também, não só de arte, porque ela tem um sorriso misterioso, enfim. Para quem leu a biografia do Leonardo da Vinci, mais recente, vai entender do que eu estou falando aqui. Inclusive, uma coisa interessante, a biografia do Leonardo da Vinci, o livro mais recente, sensacional, do Walter Isaacson, ele fala no começo do livro, logo no começo, o quanto o da Vinci era um marqueteiro, porque ele está se vendendo para um das pessoas importantes, das figuras importantes da época, e ele fala de coisas que ele não fazia, de guerra, de armamentos, ele estava se vendendo, um grande marqueteiro, multimídia fazia, multimídia no sentido de multicompetências, fazia de tudo, não fazia só pinturas, fazia um pouco de tudo e não terminava os trabalhos. Muitas das coisas ele deixava inacabadas, ele era inquieto, e isso chama atenção. Vale muito a pena ler a biografia dele, mais recente, do Leonardo da Vinci. E aí essa notícia espetacular da Mona Lisa, falsa, uma obra falsa, é vendida por mais de 3 milhões de idosos. O que isso nos diz? Contexto, primeira questão. Para um negócio, um fotógrafo, um negócio de fotografia, eu não necessariamente preciso ser o primeiro para ter um destaque e conseguir fazer algo que consiga vender, inclusive por um bom valor, inclusive copiando alguém. Aliás, é o que mais acontece no mercado da fotografia. O que a gente mais vê é um copiando o outro. Ou eu vou copiar de fora, achar que ninguém vai ver, porque eu estou pegando uma referência, sei lá, da Nova Zelândia ou da África, sei lá. Pega aquela referência e acha que está ali, está longe, ninguém vai achar. Como se a internet já não tivesse tudo a um clique de distância. E aí ele acha que está criando algo novo aqui no Brasil. Ok. E é ok fazer isso. Aí você vê como é algo que eticamente pode ser questionável, mas se a obra do Leonardo da Vinci, mais famosa, uma obra que é vendida, sendo uma réplica, ou uma obra falsa, no caso, reconhecidamente falsa, é vendida por mais de 3 milhões, é porque realmente tem mercado para cópia. Não? Agora, é um caso específico, tem um contexto dessa história. Todo mundo sabe que a obra do Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, é a obra dele, a mais famosa, e nunca será vendida, está lá no Louvre. Mas as cópias, é o que a matéria aqui traz, chega a ser até uma surpresa que as cópias dessa obra clássica, essa obra prima, sejam vendidas por valores tão altos no mercado. uma reprodução vendida por 2,9 milhões de euros, ou 3,4 milhões de dólares, num leilão online feito pela Christie's, em Paris, que é uma casa de leilão reconhecida, renomada, que ultrapassou bem além do que a estimativa, a projeção inicial era de 200 mil, 300 mil euros, conseguiu passar essa estimativa e chegar nesse valor. É uma réplica que foi comprada por um colecionador de antiguidades, início na França, e o Reckin, o Raymond Reckin, ele foi convencido de que essa cópia da Mona Lisa era a verdadeira, com texto. E aí ele achou que era mais... a que ele estava comprando era a verdadeira, a que estava no Louvre era fake. Ele tinha a verdadeira. E ele, inclusive, chamou a mídia, na época, do mundo todo para a cidade, para a Nice, para falar que a obra dele era verdadeira e que o Louvre tinha que provar, desafiou o Louvre a provar a autenticidade da versão do Louvre. A Mona Lisa foi roubada do Louvre em 1911. Então, isso levou o Reckin, que comprou a obra, a pensar que ela tinha sido reposta por um fake. Então, na cabeça do Reckin, na narrativa que ele criou, contexto, a obra que foi roubada do Louvre foi reposta por um fake e ele comprou a obra verdadeira. E tem uma história aqui, tem um contexto. Isso é muito importante para qualquer um que quer copiar e se dá bem copiando. Tem um contexto. E, às vezes, esse contexto não é comprado pelo... Não é uma coisa do autor. É uma coisa de quem está comprando a obra, como é o caso aqui. Se eu conseguir convencer quem está no mercado de que aquilo que eu estou fazendo tem uma história, tem um valor, mesmo sendo uma inspiração de alguma outra coisa, é o que a gente vê no mercado direto. Então, logo, o que acontece aqui, até a matéria explica, que é interessante, que essa obra, ela, na verdade, vem de uma inspiração de uma escola italiana do século XVII, de um seguidor do Leonardo da Vinci. E só corrobora o que eu estava comentando do poder de um legado. Eu fiz esse conteúdo recente aqui, legado versus influência, o legado do da Vinci é inquestionável. Eu fui na exposição, quando ainda estava rolando de sair, eu fui na exposição aqui no Miss, Miss Experience do da Vinci, espetacular aquela exposição. É o legado de um artista que existiu há séculos e que continua forte, inspirando outros. E, naquele tempo, ele inspirava ainda com mais força, numa época que não tinha nada de tecnologia, era muito a tecnologia como a gente conhece hoje, e ele estava inspirando uma escola. E o seguidor dele foi lá e criou uma obra. E essa aqui é a obra, a réplica, o que ele recriou aí, o inspirador, o seguidor dele, e foi vendido por 3 milhões de dólares. Então, o que a gente pode tirar dessa história é, sim, a cópia pode ter valor. Ela não vale a mesma coisa do que a Mona Lisa. A Mona Lisa vale muito mais, porque é a obra mais famosa do mundo, porque tem o artista mais genial de todos os tempos, mas inspirou uma legião de seguidores, de copiadores, e com base no contexto, não no contexto do artista apenas, mas no contexto de quem comprou a obra, aquilo ganha um sentido diferente. Porque teve um barulho, então depende também do contexto, do espaço, da situação toda. Mas é sensacional. E aí eu trago de novo a história do ser o primeiro. Claro que o Da Vinci é um artista único, super reconhecido por todos, inquestionável. Mas, às vezes, as coisas que são cópias podem ter um valor exatamente ligado àquilo que você criou, e a gente vê isso direto no mercado. As pessoas vêm falar para mim, isso direto, nos cursos, nas conversas, ah, cara, mas não dá mais para criar nada. Tudo já foi criado. Tudo já foi criado. Em tudo. Inclusive na fotografia, na arte, coisa e tal. Bom, se for ter esse pensamento, para quê? Então tentar buscar, eu acho que essa busca deve ser constante, de tentar fazer algo novo. Até porque o que eles não tinham, esses artistas, e aí tem ligação com o que eu coloquei aqui, vale a pena você checar o conteúdo legado versus influência, porque se o artista que surgisse hoje, alguém ou um empreendedor que chega agora ao mercado, ele tem, e o artista também, tem uma série de ferramentas de criatividade, de negócio, de plataformas, que não existiam. E as possibilidades de criar algo completamente novo é fantástico. E aí eu encerro até pensando aqui que é possível você fazer coisas em que você se copia e você inova nessa tua cópia. Como assim? A história do Banksy, lembra dessa história do Banksy? Ele pegou e reproduziu uma obra dele, foi lá, colocou a menina com um balão, colocou numa obra, num quadro, como esse aqui, numa tela, e ele fez com que ela se autodestruísse. Se você colocar no YouTube aqui, você vai encontrar, se você colocar na internet, você encontra obra do Banksy que se autodestrói. Coloca lá se você não viu. Se você viu, é a mesma história. Ele se puxou, ele fez uma jogada artística, uma instalação de arte que nenhum artista poderia fazer no passado, que ele cria e que fica para a história. Está lá no Wikipedia, virou notícia, apareceu no mundo inteiro, e sim, representa a nova forma de fazer arte e fazer marketing também, não deixa de ser. E lembrando que o Da Vinci fazia marketing. Quem lê a biografia ou leu sabe do que eu estou falando. Ele estava se vendendo ali sem ter feito. Ele não era um especialista em armamentos e coisa e tal, e estava se vendendo para aquele senhor, aquele duque, eu não lembro quem que era a figura importante, como um grande fabricante, produtor, idealizador de equipamentos de guerra. Não era a especialidade dele. Tem que saber se vender. Então, a gente chega ao ponto em que dá para se fazer, sim, coisas diferentes, não é fácil, e você vai ter que se... Ele, no caso do Banks, ele se puxou. Foi lá, criou uma brincadeira, uma obra de arte com metalinguagem, porque ele, as pessoas filmando, ele sabia que ia ser filmado, e no final das contas, a obra não... Pelo menos é o que se diz, que ela não deu um problema na obra, porque ela tinha que se autodestruir picando. Então, aqui no porta-retrato, na moldura, vai descendo a obra e vai picotando, porque tinha um picotador lá embutido que ninguém sabia, e alguém ativou o que estava lá na hora do leilão. O que aconteceu? Falhou, foi até metade. A obra ganhou ainda mais valor. Uma réplica de um trabalho dele que ele criou com texto. Contexto é muito importante nessa história também para a gente refletir, pensar aí. É isso, é uma coisa curiosa que eu achei interessante. Até a cópia da Mona Lisa está valendo muito no mercado. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado.